Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Obrigado É só aí, obrigado, obrigado a todos vocês de Piraju, João Santos É, não, não é João Santos, cara, é João Ramos Obrigado, obrigado É, nós, recepção foi, foi muito boa, sem palavras, essa molecada do caralho Tá gravando Ele ali, João Ramos Será que é João Ramos? Bom, ele apareceu no vídeo, certo? E obrigado a todos os outros aí que Que nos acolheram, vieram aí com carinho Dar um abraço Tirar uma foto Levaram camisetas, algumas lembranças, adesivo Demos aí quase mil adesivos É gratificante isso, né? Saber que as pessoas gostam dessas coisinhas, desse agradinho Só no chaveco, né? Os moleques com a minha camiseta, puta que eu, pariu Falou, falou, é nóis Vamos para o gasolina onde? Vamos para o norte para sair Agradecer aí Roberto Elisama, João Ponês E Rodrigo Trincaram na missão Brincaram na missão Tá com capacete? Brincaram na missão Brincaram na missão Agradecer aí o Pardal Que nos trouxe aí E através Dessa nossa vinda Fizemos muitos contatos Conhecemos muitas pessoas Enfim É isso que liga O dinheiro importa? Lógico que o dinheiro importa Através do dinheiro é que Movimentamos esse Tá piscando Tá piscando ou tá gravando Aí, põe a mão na orelha Então através Dessa nossa vinda Foi muito gratificante É, como eu disse Fiz contatos, conheci pessoas Conheci o cachorrão De frutal, Minas Faz Demonstração de Willy Né, isso sim É o cara que anda Lá o bonitão lá Empinador de motinho Vai ver, vai assistir meus vídeos aí Pra ver se você aprende um pouquinho Pra ele ficar pagando de gatão aí Seu prego Tem que ter humildade nessa porra Arrogante do caralho Arrogante do caralho Mas é isso aí Temos aqui Fala só de coisas boas Beleza? Então, meu Piraju Adoro vocês É, a maneira que vocês me receberam aqui Nossa Senhora Foi muito louco Muito louco Sem palavras Agradecer ao Gil Que é um braço da 26 da Norte É um braço aqui do interior Mais uma vez Também nos acolheu lá Com todo carinho O Binho Que é da Independente De Piraju Independente Motocicletas É um É um grupo Vai de motociclistas Digamos assim Tá? Ok Um Hum 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 Então é isso aí Obrigado, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Estaremos de retorno a São Paulo Se Deus quiser Olha o cachorro, coitadinho Então é isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo